Duarte Pita-Negral, o homem que lê todas as notícias. Não, 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 eu só leio as gordas. Vamos a isto então. Fábio Paim tem um novo clube de futebol na Moldávia. A sério? Assinou pelo Zimbro FC, isto é verídico. Fico contente ao menos desta vez ter escolhido uma erva que é legal. Mas Zimbro não é aguardente. Não, pode expor, mas sim. Olha, o Atlético Cannabis não estava a contratar, foi azar. Bora, Fábio, este ano é para ganhar a bolota de ouro. Neurologista explica. É este tipo de humor que eu gosto. Neurologista explica porque é que não devemos dormir com meias. Eu não preciso sequer de abrir a notícia, é óbvio que não devemos dormir de meias porque depois ficamos com os crocs demasiado apertados e ninguém gosta de dormir com crocs apertados, malta. É horrível. Modelo que quer ter o maior rabo do Brasil diz que já não encontra roupa para o seu tamanho. Roupa, malta. O problema é que sempre que ela precisa de fazer o número 2 tem que ir à banheira. Não, 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 espera aí, espera aí. Ela tem um metro, ela tem um metro, tem seis, tem? Portanto, ela tem um metro e trinta de rabo. Tem um metro e trinta. Desparate. E um exagero. O rabo dela pode andar em algumas das atrações da Feira Popular, que é a altura suficiente. Não em todas, mas pode tipo ir à lagarta. Ela põe-se de lado e pode passar para a montanha. Mas, Eduardo, o tamanho do rabo dela estava só nas gordas? Estava no título? Estava, estava, era o subtítulo, era o subtítulo. Não, é porque ele agora procura gordas na internet e aparece isto. Imagina, agora tínhamos apanhado o Duarte, efetivamente, a ler notícias. Não, não, nunca na vida. Era uma subversão do conceito. Não, não te preocupes. Para fechar, jovem de 24 anos, atraída sexualmente por objetos, casou com uma mala. Ah, muito bem. Foi uma cerimónia muito linda, pessoal. No final, a mulher contemplou o objeto solenemente e prometeu para sempre a mala. Não, eu sabia que vocês iam adiar. Eu sabia que vocês iam adiar e eu não levo a mala. Bum, dois trocadinhos, não me fechar à bossa. Epá, espera aí. E o árbitro leva a mão ao bossa e é cartão amarelo. Vermelho, a revolução. Vermelho? Vocês tinham dito que não é. E é o segundo amarelo da expulsão. A equipa vai ter grandes dificuldades no próximo jogo. Mas era no fim da rubrica. Dentro das quatro linhas, todos temos regras a cumprir. Mas vocês disseram que nas rubricas não havia cartões? Sim, mas no fim abriu-se uma exceção. Oh, Mariana, não reclames muito senão. Cuidado com as reclamações, Mariana. Cuidado.